Bom, vou jogar pelo servidor, se vocês quiserem jogar comigo Meu... meu Minecraft, meu... Meu celular é um Xiaomi Poco F3, mano Aí eu decidi dar uma passadinha no COD Pra jogar um pouco de COD E agora eu vou dar uma passadinha aqui no... No Minecraft, né? Vou dar uma picareta aqui Machadinha e picareta Como assim? É servidor Você sabe colocar servidor? Eu nunca deixo um servidor da Ternos aberto, cara É... só tá aberto quando eu tô jogando com o pessoal Foi só uma vez que eu deixei aberto Até umas 5 horas da manhã, assim, pros inscritos poderem jogar Opa, já achei ferro aqui, cara Eita, mano, o negócio tá fácil aqui, hein? Tava na chupeta, só que se eu morrer já era Tudo vai pro beleléu Ui, caramba, aí eu fui falar, ó Não Não Isso, briga aí, briga aí, briga aí Quebra no pau Pega no pau Hehehe, boa Oh, Bia 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 Salve Vou abrir a... Olha ali, Laris Salve Mano, eu vou abrir... Eu gosto de abrir live entre as 9 No máximo 10 horas Cara, hoje eu cheguei muito tarde pra fazer live Olha, a gente tava bugado comigo Então demorei mó tempo pra conseguir arrumar Nossa, rapaz, tô no lugar onde você olha Só tem caverna Pô, tem... Tem negócio aí Tem ferro É cobre, quer ver? Tá me enganando É ferro Deixa eu pegar aqui antes de eu morrer Porque eu vou morrer Da noite Eu só faço live a noite Geralmente eu vou até as 3 Mas hoje eu não vou até as 3, não Quero descansar um pouquinho também Preparar pra amanhã que a gente vai continuar o Good War Eu vou zerar o Good War com vocês, rapaziada Vou jogar mais outros jogos também O Minecraft Já que anoiteceu nessa jossa aqui Eu me lasquei Putz, eu me lasquei, mano Tá fudido, meu parceiro Brincou com a pessoa errada Socorro Achei zumbi aqui, mano Tem um creeper Eu não sei nem pra onde que eu tava Tchau, Camila Um fã 555 Anny Salve Deve ter entrado dentro da terra Deve ter entrado dentro da terra AHAHAHAHAHAHAHAHAHA He he